Vocês sabiam que a marca do curso de Proporção Áurea é a única marca de curso premiada internacionalmente? É verdade, olha só que coisa louca! E, em cima disso, eu quero mostrar para vocês a apresentação desse projeto pelo Behance, desse projeto e também da nossa moeda primitiva. Beleza? Vamos dar uma olhada lá. É um vídeo mais de curiosidade sobre o curso, mas eu acho que vocês vão achar interessante. Aqui eu tenho a apresentação do Behance. Esse foi um projeto premiado pelo Adesign Ward em 2019. E eu elaborei essas peças aqui para ter no Behance também, porque é uma marca que eu gosto muito. De proporção, olha, não só pelo meu gosto pessoal, pelo meu apego pessoal, por ter sido o meu primeiro curso, mas pelo impacto que ela gerou no mercado, ainda gera e vai gerar por muitos anos, né? Do curso, do conteúdo e tudo mais. Nessa cena aqui, a gente tem as cinco variações da marca. A marca varia em cinco símbolos diferentes, tendo esse central como principal, né? Mas cada um desses representa uma expressão visual diferente da proporção áurea. Esse contexto vem do lance de que o curso é dinâmico. O curso te ensina diversas expressões visuais para que você tenha uma versatilidade em uso da proporção áurea. Por isso que o símbolo tem essa variação de elementos visuais representando em cinco símbolos diferentes. Aqui por trás, a gente tem uma ilustração, né? Que veio de um museu, uma ilustração antiga, reeditada do Bernoulli, que foi o descobridor, né? O criador da espiral logarítmica, que é essa espiral aqui, sabe? Que tem no símbolo, que tem em diversos lugares, que é também chamada de espiral áurea, né? É um termo mais popular no mercado. E daí eu fui prosseguindo. A gama de cores é esse tom de azul bem, bem destonalizado. É uma cor ocre, porque sobre um azul ele fica dourado, sobre um fundo escuro ela acaba se ressaltando. E também em fundos claros ela funciona para ler, funciona para ser visualizada. Não é um amarelo muito estourado, que no fundo, claro, dá problema, né? E aqui tem um gif simples, né? Onde a gente tem um símbolo e tem a progressão do número aqui, fi, né? Que é um número do infinito, uma dízima periódica infinita. Aqui ao lado a gente tem uma ilustração do Fibonacci, que é o criador daquela sequência de Fibonacci. Aqui o texto de conceito e tudo mais. O contexto dessas peças é mostrar tanto a diversidade da proporção áurea, quanto as figuras históricas, icônicas, gênios da humanidade conectados à proporção áurea. Novamente aqui o Bernoulli. Essa é uma imagem que eu mandei para o A Design Award. Essa era a imagem 1 da apresentação. Todo jurado que abrisse dava de cara com isso aqui em primeiro ponto. Isso aqui é um mock-up. Eu não me lembro se eu mandei... Esse mock-up eu não mandei para lá. Eu estou aqui só usando nessa apresentação, né? Aqui a gente tem um grid que é ensinado lá. Está vendo esse grid aqui? Lá no papel timbrado, lá no fundo. Esse grid é ensinado no curso. É um grid que eu usei, um diagrama complexo, para o projeto de um relógio. E aqui tem artes que eu criei em proporção áurea, né? Do feed, no Instagram, mas para ilustrar aqui o contexto da marca sendo expressada no Instagram. Aqui a gente pode ver o uso do pattern, né? Que é um padrão em espirais. Aqui essa segunda imagem eu também usei para o A Design Award. Aqui a gente tem um indicando, que é um curso online, né? Um mock-up simples de um notebook. A gente tem a espiral. Todos são enquadrados em retângulos áureos, todas as cinco telas. O A Design Award você manda cinco telas. Aqui eu tenho as variações de símbolos. O símbolo principal e o símbolo complementar. Os quatro complementares. Aqui você já pode ver uma coisa... Uma variação cromática mais rica do que no início. Aqui eu botei a variação cromática básica. Uma cor só. E essa segunda versão da marca já tem um branco dentro da espiral, para não ficar uma coisa muito tediosa visualmente, né? Uma cor só das cores. Aqui tem elementos de proporção áurea, apoiados ao lado, mas como um apoio visual mesmo. Aqui a tipografia aplicada. Eu não vou falar qual foi a fonte que eu usei, eu sei que vão perguntar, porque se eu falo qual a fonte que eu usei, todo mundo está usando essa mesma fonte. Então, fica em segredo. É até uma dica para vocês. Vai botar na apresentação? Vai mandar bem na apresentação? Vai ter visualizações no projeto? Não fala qual fonte você usou. Só coloca a família ali. Porque senão a galera pega a tua fonte. E vai ter mil projetos com a mesma fonte que a sua. E quanto mais único for o seu trabalho, melhor. Então, dá um migué e esconde tuas fontes, que é melhor para você. Tipografia, cores. Essa tela também foi para o Adesign Award, é uma das cinco telas. Aqui eu tenho o grid da marca, tem um GIF animando como que é estruturado ele. Começa de uma espiral com retângulo áureo, sendo que a parte maior do quadrado da espiral é solta. E elas se encaixam, formando esse grid como se fossem várias microondinhas encaixando em espirais logarítmicas, espirais áureas. Aqui em variação de cor. Esse elemento aqui simboliza a proporção áurea. Esse é o símbolo da proporção áurea clássica, o FI. Esse é o número clássico da proporção áurea. Essa tela aqui também foi para o Adesign Award. Onde a gente tem o uso do pattern aqui explicado no Adesign Award. Porque lá eu não mandei o GIF, eu mandei essa tela para mostrar o pattern e mostrar o certificado do curso. É um certificado do curso que deixa muita gente feliz, que é bonitão para colocar na parede. Aqui, essa tela é só para o Behance também, não foi para o concurso, que eu mostro a estruturação do grid e do certificado. Vocês podem ver aqui, não está todo o grid aqui, mas tem etapas que dá para entender basicamente o que foi feito ali. Essa figura por trás aqui é a Johannes Kepler. Kepler é um dos gênios da história da humanidade. Segundo ele, dentro da geometria tem dois grandes tesouros. O primeiro tesouro, que ele comparava a uma porção de ouro, seria... Não é FI, é PI. Sabe o que você aprende na escola? E um segundo tesouro, que seria uma joia extremamente preciosa, seria FI. Que é o que a gente está falando, proporção áurea. É mais uma das mentes brilhantes que afirmava todo o valor da proporção áurea. Essa tela aqui também foi para o AdesineWard. Aqui tem tanto lá o feed, elementos em proporção áurea, cartão de visita, um contexto de timbrado, de envelope, um sketchbook aberto. Esses desenhos aqui são desenhos manuais que eu fiz realmente para o curso. Esse diagrama aqui, esse desenho aqui, é o diagrama de um violino, Stradivari, que é em proporção áurea. O criador desse violino, ele criava em proporção áurea e declarava que criava em proporção áurea, com extremo cuidado. Não é à toa que é o melhor violino do mundo, né, de todos os tempos. E a gente finaliza com essa tela aqui, que é o certificado em um mockup, um mockup premium da FGB, né. E ok, finalizou aqui, um gifzinho e tal, uma apresentação sem muitas telas. De repente no futuro eu amplio isso aqui e está aí. Essa foi premiada no AdesineWard 2019. Foi um prêmio bem especial por ser do curso de vocês, né. E outra etapa do curso, de projeto que a gente tem aqui no Behance, é a moeda primitiva. Essa moeda aqui, que é um prêmio interno no curso. Todo aluno tem o direito de disputar essa premiação. Não paga mais nada dentro do curso para participar disso. E de tempo em tempo abre-se com o curso. É uma moeda de excelência em proporção áurea. Tem vários detalhes, a gente tem a marca, né, do curso aqui, empregada no centro dela. Tem uma distribuição de linhas. Eu fiz cada detalhe dela, fui desenhando com carinho e para dar esse ar de desenvolvimento e expansão nela. Aqui uma foto mais aproximada. Aqui as dimensões, o desenho técnico. O desenho, ele foi assim, mandado para a fabricação dessa maneira, né. Com as medidas e tudo mais, desenho técnico. E na fabricação, ao aplicar no metal, ficou dessa maneira. Eu não fiz 3D para o desenho, só fiz desenho técnico para a fabricação. Aqui sobre o contextozinho, o texto da imagem. Aqui a gente tem o Fibonacci lá no fundo de uma ilustração de museu antiga. O símbolo de expressões visuais da proporção áurea, ilustrando a cena. O símbolo do curso aqui, alinhado com isso aqui. Aqui a sequência de Fibonacci progredindo, fazendo referência à ilustração do fundo. Aqui, imagem close da moeda primitiva. É bem bonita, né? Diz aí para mim, pessoal. Diz aí se vocês não sonham em ganhar essa moeda um dia. Aqui eu tenho as moedas espalhadas. Aqui ao lado, 2 da Design & Art que eu ganhei, né. Faltam mais 2 para buscar ainda. Engraçado que esse aqui é o prêmio para esse projeto aqui. Essa aí é a da Nord aqui. E, ok, mais imagens aproximada. Eu acho que nessa apresentação aqui, fazendo uma autocrítica, eu deveria ter colocado mais elementos. Talvez fique um pouco repetitiva essa apresentação, né. Tipo, repetindo imagens só da foto das moedas. Mas foi o que saiu na época aí. O maior trabalhão fazer um monte de coisa. Pegar, vou botar suas imagens mesmo. E deixar no Behance assim. Pois bem, foi isso. O que vocês acharam dos dois projetos? Quem quiser conhecer lá no Behance, o Behance é só procurar Pedro Panetto. Você pode ver seus projetos e ver vários detalhes deles. Lembrando que as inscrições do curso de Proporção à Hora ainda estão abertas. Vão fechar nessa sexta-feira. E a última turma que teve levou sete meses, né. Foi mais de sete meses atrás. Então, eu recomendo fortemente que você entre agora. Faça parte disso. Participe desse curso. Que é tão icônico já na história do design aí do Brasil. E que vai ficar por muito tempo reverberando em muitos projetos por aí. Tudo bem? Fica o convite feito. E é isso aí. Se for novo ou nova por aqui, já se inscreve nesse canal. Dá uma curtida para fortalecer. E tamo junto. Até mais.